A ocupação urbana de Goiânia em locais próximos a córregos e rios é cada vez maior e nem sempre com as devidas precauções necessárias. No Jardim Atlântico, o córrego Cascavel já apresenta erosões que preocupam os moradores. As rachaduras na pista anunciam o que vamos encontrar pela frente. Não precisamos andar muito para entender a dimensão do problema. Ao pouco, essa cratera imensa vai invadindo a Rua do Siri. De acordo com especialistas, com a chegada do período chuvoso, o problema pode aumentar ainda mais se a prefeitura não tomar alguma providência até lá. Meio ambiente, qualidade de vida é sobrevivência do ser vivo, em especial do ser humano. Nós estamos destruindo as nossas águas. Cadê a nascente do Cascavel? Cadê as águas do Cascavel? A erosão ainda é agravada com o surgimento de novos empreendimentos, como este condomínio, que ameaça as nascentes do córrego Cascavel. A devastação ambiental, inclusive, chegou a ser alvo de uma ação civil pública do Ministério Público contra órgãos da Prefeitura e ainda de um inquérito da DEMA, que já previa o dano ambiental na região. Deparamos com a construção. Iremos indagar aos órgãos competentes, sob licenciamento, porque a questão ambiental tem que ser tratada com muito rigor, com muita firmeza. Tem que proteger as questões ambientais. Temos danos irreversíveis. E quando não são, você vai gastar milhões para reparar esse dano. A presidente do 14º Conselho de Segurança da região e da Associação de Proteção da Nascente do Córrego Cascavel conta que os moradores dos bairros próximos também acompanharam o problema, mas a Prefeitura não apresentou solução. Alguém que liberou essa obra tem que ser responsabilizado porque são pessoas que compraram suas casas, tinham seus sonhos de ter sua casa e estão nessa situação hoje. A Secretaria de Obras da Prefeitura chegou a anunciar a recuperação da pista, mas a DEMA não recomenda a reconstrução da via, o que pode agravar ainda mais o problema. De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente, foi feito um projeto contemplando todas as intervenções necessárias para resolver definitivamente o problema do Parque Cascavel. Mas o projeto ficou com um custo muito elevado, em torno de 5 milhões e meio de reais. E a Prefeitura de Goiânia diz que está buscando recursos para implantação.